Altemar Dutra Júnior. Canta Altemar Dutra Júnior. Ah, e tá coisa boa, né? Olha, lembrando que o show de Altemar Dutra Júnior são com seis músicos da Escola de Música de São Paulo, viu? É um show que vem lá de São Paulo inteiro e completo, tá bom? E será hóspede do Grand Hotel São Luís, né? Obrigado ao Luiz Carlos Cantanede, manda um abraço aí. Mostra aí a nossa internacional, um abraço ao pessoal da internacional. Que vai estar presente em 40 anos, ao Cristiano, né? Que é o homem que está ligado ao Grand São Luís. E eu quero mandar um abraço muito grande, sabe pra quem? Para o meu amigo Edilson Vidal. Ou esse link pra você. Olha, daqui a pouco a Eugênia Miranda vai ter que ir lá. Porque é bom. Eu sempre vou à Rua Grande, né? Abraçar os meus amigos, né não? E a Lilian vai lá com... Porque o nosso querido Edilson, ele quer abraçar as pessoas, sabia? Então, eles vão estar aí já com você, tá? À tarde, pode ser à tarde, amanhã de manhã, antes que vão ficar à vontade aí, tá bom? E a Casas Vidal, você sabe, né? Mês do papai, dia do papai, será que tem presente na Casas Vidal? Só tem e é muito presente na Casas Vidal. Vai lá. Olha o Zap. De onde é esse aí, da Raposa? Jário da Raposa, é? E a Marça da Raposa. Que legal. Olha, desculpe aí, porque o programa hoje está muito acelerado. E tem muito Zap, a gente vai mostrando aí. Olha, veja bem, você não sabe aquelas promoções que dão um celularzinho, uma viagenzinha, um carrinho? Aço Maranhão preparou uma promoção que vai dar um premiozão pra você. É a mega promoção Amigos da Aço. A cada R$ 100,00 em compra, você ganha um cupom pra concorrer a uma linda casa. É isso mesmo que você ouviu. Nada de primo pequenininho. Agora você tem a chance de ganhar uma casa. Já imaginou que presentaço? E então, vai ficar aí parado? Corra para uma das patologas da Aço Maranhão. Guajajara, Forquilha, Maiobão ou Anjo da Guarda. E aproveite a variedade, os preços baixos em tudo que sua construção requer. Você pode sair de lá com uma casa mesmo. Casão. Mega promoção Amigos da Aço. Prêmio bom é aquele que sempre dura para sempre, não é verdade? Mais informações no 3216 1400. Olha o São Domingos aí, meu querido amigo Doutor Hélio, né? Vai ter um encontro lá em Teresina, no Piauí, né Doutor Hélio, não é não? Vamos ver se a gente dá uma passadinha por lá. Eu quero abraçar também o meu amigo Paulo da Reverte. Pisos vinílicos, acústicos amadeirados. Forros e revestimentos acústicos e paredes drywall. Tudo para o seu marceneiro. Lindo showroom da nossa Reverte, né? A Reverte cada vez mais linda, cada vez mais bonita no coração da gente a Reverte, não é não?